Olá galerinha, eu sou a Lohane Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estou aqui com um vídeo que vocês estão gostando muito, que é imitando fotos Tumblr na piscina 4. Gente, hoje eu trouxe uma novidade pra vocês, que é o aplicativo que eu uso pra baixar minhas músicas e até as que eu boto no vídeo, que é o SnapTube. Gente, esse aplicativo é maravilhoso. Você pode baixar vídeos e músicas, por exemplo, do YouTube, do Instagram, do Twitter, do Facebook e de várias outras plataformas. E você também ainda pode escolher o formato do seu vídeo. Olha que legal! Por exemplo, antes da minha viagem, eu pego o SnapTube e baixo vários vídeos e músicas que eu quero ver durante a viagem. E aí é só eu ficar tranquila sem gastar os meus dados. Olha que legal, gente! Ele vai estar aparecendo bem aqui embaixo na descrição pra você poder ir lá e instalar, porque é gratuito, gente! Eu tô amando! Vocês não vão ficar fora dessa, não é mesmo? Então, bora ver o vídeo! E a primeira foto que eu vou tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. Pra essa foto, a gente vai ficar aqui no fundo mais claro da piscina e vamos ver como vai ficar. E pra essa foto, a gente vai precisar entrar dentro da piscina. Sabe quando você quer sair da piscina ajeitando o cabelo que você faz assim, ó? Então, essa foto eu vou entrar e vou ficar assim, ó. E aí a minha mãe vai bater a foto. Então, vamos ver como vai ficar. Galerinha, pra essa foto eu vou fazer bem assim, ó. E aí a minha mãe vai tirar a foto. Então, vamos fazer direitinho pra gente poder bater essa foto. Tem que ser assim, perto do sol, né, mãe? É. De costas e quando você colocar a mão nos cabelos, você quebra os dedos assim, né? Isso, meio aberto. Quando você falar que pode. Um, dois, três e já! Conseguiu, mãe? Peraí. Consegui. Ok. Tá, então o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui no canal pra vocês. Comentem aqui embaixo se você achou que essa foto ficou parecida. E bora pra próxima! Pessoal, a próxima foto que eu vou tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. Pra essa foto ficar bem parecida, eu arregacei um pouquinho a manga pra ficar igual a da menina. E aí eu vou tentar tirar essa foto porque é na piscina, né, obviamente. E aí eu vou sentar assim e eu vou ficar assim. Então, vamos ver como vai ficar essa foto. Pessoal, eu coloquei o óculos porque a menina também tá de óculos. Agora vamos tentar. Eu vou ficar aqui perto da escada. Mãe, por favor, me ajuda. Por favor, mãe. Essa foto é um problema. Pra quem viu, meus outros imitando fotos também vai estar aparecendo bem aqui em cima nos cards. Então, quando acabar esse aqui, você vai lá e vê os outros. Que teve uma foto que foi parecida com essa aqui e eu sofri muito. Vai lá ver que tá muito engraçado. Mãe, me ajuda. Agora eu não sei como que eu vou fazer. Segura a minha perna. Ai, meu Deus, mãe. Por favor, me segura. Se você deixar eu cair, eu vou ficar muito triste com você. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Mãe, me segura, mãe. Me segura muito, muito firme. Muito firme. Não consigo me segurar com a perna. Calma. Galerinha, eu não consigo segurar aqui, ó. Vai. Mãe. Ei, formiga aqui. Olha. Muita formiga. Aparece o pé dela? E como é que essa louca conseguiu fazer isso? Ela tá boiando. Tem que boiá-lo, Rami. Relaxa. Pessoal, o dela é tipo um degrauzinho, então eu vou ter que apoiar o meu pé aqui na escada pra conseguir fazer essa foto. Ela tá sorrindo? Tá, tá sorrindo e olhando pro alto. Tá, vai. Pera aí. Pronto, Lola. Galerinha, o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. Comentem aqui embaixo se essa foto ficou parecida. E agora, bora pra próxima. Pessoal, a próxima foto que eu vou tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. Ela tá de biquíni e eu não tenho o igual dela, então eu vou fazer com o meu maior. E essa foto vai ser um tanto complicada, né? Porque ela tá numa posição assim, parecendo um feto e é muito assim, ó, tipo... Alguém me ajuda! Então a gente vai tentar bater essa foto e vamos ver como vai ficar. Vamos lá, Mami. Eu tô muito animada pra fazer essa foto. Talvez eu vá me afogar, mas a gente tenta, né? Tá, vamos lá. Vou me abaixar aqui. Colocar um temporizador. Gente, eu tô... Ó, vocês me trollaram lá no outro vídeo, tá? Eu tô perguntando, gente, tiraram, tiraram. Tá segundo silêncio pra minha mãe. Oi, pai, mãe, vamos. Que isso? Vai lá, Mami. Galerinha, agora eu vou abaixar pra minha mãe tirar a foto. Então, vamos lá. Pode, mãe? Pode. Quando tiver no três. Tá. Dez, oito, sete, seis, cinco, quatro, três. Conseguiu, mãe? Quase. Ele cortou um pouquinho. Então vamos tentar mais uma vez, galerinha. Então, galerinha, vamos de novo. Aquela não foi um bom resultado. Já desce o seu like também, que é muito importante. Gente, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Pessoal, mais uma tentativa, mas vamos ver no que vai dar essa foto. Vou começar a contagem. Tá. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Deixa eu ver aqui. Foi. Aê! Deixa eu ver de novo. Peraí, peraí, peraí. Foi, Elohein. Aê, conseguimos! Galerinha, o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. Pessoal, a próxima foto que eu vou tentar imitar vai estar aparecendo bem aqui do lado. O nome dessa foto é Yoga Tumblr. Yoga é uma coisa assim pra relaxar. Eu não sei nem porque eu peguei essa foto, mas já que eu peguei eu vou ter que imitar. É pra relaxar aí, a menina tá toda com torcida. Imagina o quanto isso relaxa, mas vamos tentar lá tirar essa foto. Ok, já num dez segundos, tá? Peraí, mãe, deixa eu pegar meu dedão. Vai. Vai, Lu. Galerinha, eu vou descer no dois, eu tô morrendo. Vou colocar, vai descer no dois, Lu? Vou. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Vamos ver. Aqui, galerinha. Cortei sem querer. Mas a foto ficou boa. Galerinha, isso é muito difícil. Vocês não têm noção. Eu tô toda torta, assim, ó. Colocar o pé na cabeça, eu até sempre. Agora, quando a gente tem que segurar e puxar pra frente, já é outra história. Então, vamos lá mais uma vez. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Ai, muscotei. Eu acho que essa ficou perfeita. Será? Ficou. Perfeita. Sério, mãe? Sério. Galerinha, o resultado dessa foto vai estar aparecendo bem aqui na tela pra vocês. Não! Comentem aqui embaixo qual foto você mais gostou. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, que é muito importante. Até o próximo vídeo e... Beijos! Tchau, 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 tchau.